Há mais ou menos um ano atrás, a Garbo bolou uma promoção, que era a promoção da Kina, onde você levava cinco produtos pagando quatro. O que aconteceu? Eles não conseguem tirar essa promoção, porque você vem na loja e exige a promoção, então ela continua. Você vem aqui e escolhe, por exemplo, uma, duas, três, quatro, cinco camisas, você vai pagar quatro. A quinta é de graça. Isso vale pras calças, pras camisas, pras gravadas, pras cuecas, pras meias, pros blazers e também pros ternos. Escolhendo cinco produtos, você leva cinco, só que só paga quatro. Acima de R$ 200, você vai pagar em quatro vezes sem juros. E tudo na loja em três vezes. Quer ver um exemplo? Ternos. Eles têm muitos. Todos os modelos, todos os tecidos, todos os tamanhos. Os ternos, a partir de R$ 99, três vezes sem juros. Se você comprar dois, com certeza você está pagando em quatro vezes sem juros. Agora, blazer. Também aqui, olha, batecão, tem todas as cores. E o legal, o estoque deles, gente, é muito grande. Tudo isso aqui é blazers. Então, com certeza, você vai achar o seu número e a cor que você gosta. Blazers, a partir de R$ 69,00 cada um. Corre pra cá, a garba está arrebentando. E olha, tem sempre um homem na sua vida que você precisa presentear. Ou um amigo, não tem problema, corre pra cá. Calças, aqui, eu dou uma olhada. Tem social, tem sarda, tem jeans. Calças, a partir de R$ 27,00 cada uma. E camisas, pra acompanhar, né? Camisas, aqui, ó. Ficou lindo, aqui, lindo. Dá uma olhadinha na camisaria da garba. Aqui, ó, na parede inteira. De cima até embaixo, camisas pra você. Camisas, a partir de R$ 12,00. E na promoção da Fina, fica mais barato ainda, não fica? Então, dê uma chegadinha aqui, uma loja pertinho de você, olha. Nos principais shoppings de São Paulo, de segunda a sábado, das 10h às 10h. E aos domingos, das 14h até às 20h. Pra qualquer informação. Até pra perguntar se tem uma gravata, você pode ligar. 291-9911. 291-9911. Pra qualquer informação, ou uma loja perto de você. Gato. Gato.